Já é tanto tempo longe de casa E eu nem me lembro mais a cor E aqui dentro é sofrimento Sozinho estou A noite é fria e nada esquenta É uma terrível sensação E aqui dentro bate forte Meu coração Eu sei que não é fácil Nas devidas condições Retorre às primeiras horas Ao primeiro amor Filho eu te quero bem Te amo como ninguém Tenha força e coragem Dê um passo e vem E abre a porta e entra Meu filho é festa Na casa do pai Acendam a lareira Que hoje é festa Na casa do pai Abre a porta e entra Que hoje é festa Na casa do pai Acendam a lareira Que hoje é festa Na casa do pai Na casa do pai Na casa do pai Na casa do pai Abre a porta e entra Abre a porta e entra Que hoje é festa Na casa do pai